e faça uma loque beleza risco de volta e quase no canal isso é galera quero que você se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação é para ficar por dentro de tudo no canal e é nóis nesse vídeo aqui galera eu trago aqui novidades aí sobre o lançamento aí do hbs o famoso rave simuleta que antes de lançar já tá uma fama terrível do jogo tá bem famoso é né tá bem famoso mesmo e hoje eu trago novidades aí pro canal do jogo tá vindo aí com um novo ônibus né e eu acho que é meio que um marcou bola não entendo muito aí eu não entendo muito de olho mas eu acho que é o marcou bola que tá aparecendo aí na imagem e também veio que vai vir um semáforo galera e o melhor é a galera tá dizendo aí que vai ser tipo rave track mesmo gráfico aí os gráficos vai ser super realista aí também vai ser bem top enfim lançamento é os melhores falaram que era pra sair ou no final desse mês ou então no máximo no máximo no dia sete de abril de maio de maio de maio que eu achei que me gostava deixa eu ver aqui em abril no dia 7 de maio no máximo tá dizendo que era pra tá saindo no máximo caso não saia não é culpa minha é culpa de desenvolvedores aí que prometeram a data e não cumpriram mas enfim né vamos ficar na espera vamos ver no que vai dar é o jogo também tá ficando bem legal agora um breve acho que vai vir muito e também e essa tomba aí que eu botei na frente do vídeo é uma junção do da imagem que eles lançaram na página do rave track é do novo ônibus semáforas eu fiz uma montagem aí para você gênero Se gostou, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho e até a próxima. Falou, é nóis e tchau!